Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera saiu mais um desafio hoje, Fodbyte número 11, encontrado sob, quer dizer, embaixo de um papagaio selvagem sobrevoando, bom, não é muito simples achar isso aqui não, vamos jogar aqui no modo esquadrão que eu já sei onde está, eu já joguei aqui para poder descobrir, e é o seguinte, isso aqui é meio esquisito, como é que você vai descobrir onde tem papagaio sobrevoando, está embaixo de papagaio, mas já sei onde fica, e vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, sem que o ônibus voltar eu volto, sem que o ônibus voar eu volto. Muito bem, muito bem, ônibus decolando, vamos mostrar para vocês onde fica, fica perto aqui ó, I3 ou I4, é por aqui, deixa eu marcar, eu não sei muito bem onde é, mas fica ali entre degraus divinos e usina urbana, vamos cair lá, eu vou mostrar para vocês o papagaio, periquito, fica lá sobrevoando. Pô, é um negócio muito, um detalhe muito grande, não dá muito para a gente poder ver isso assim não, eu tive que cair aqui algumas vezes para conseguir descobrir, vocês vão ver que não é tão simples assim não, então vamos lá, vou começar a descer daqui ó, vou começar a descer, descer, chega uma hora que você já consegue ver o periquito, papagaio, é periquito, dane-se, quer ver ó, é um periquito rodando, ali, 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 tá vendo ali ó, tá rodando, olha lá, isso fica sobrevoando ali ó, estão conseguindo ver aqui? Azul, amarelo e vermelho, então, tá aqui embaixo ó, daqui de cima já dá para ver o fortebite ali ó, olha lá, o fortebite ali, tá vendo? Pô, mas como é que você vai descobrir que é esse bicho aí que fica rodando, é um negócio muito esquisito, é muito, sei lá, é muito pequenininho, mas tá bom, descobrimos aí, vou mostrar para vocês, vou pegar aqui, só para fechar aqui o nosso vídeo, né, como sempre, tentar fazer uma thumbzinha aqui também, se ninguém me matar, tem um cara que é dele também, tô no modo de esquadrão, né, tentar fazer uma thumbzinha aqui ó, show 11, deixa eu pegar, pegando, mais um fortebite concluído, bom, espero terem ajudado vocês, gostou da localização, agradeço a sua audiência no vídeo, um abraço, até o próximo vídeo, ah, me sigam nas redes sociais, é isso aí, tamo junto, valeu, fui! Tchau, tchau!